E aí, de olho na sua aposta, podemos começar? Bolas posicionadas, valendo! Globo carregado, embaralhando, 80 bolas numeradas de 0,1 a 80. Vamos chamar o primeiro número, bola branca, número 60, branca 60. Você ganha a partir de dois acertos na quina. Bola marrom, número 34, marrom 34. Foram sorteados dois números, faltam três. Bola cinza, número 48, cinza 48. Você ainda tem chances. Bola marrom, número 14, marrom 14. E agora, o quinto e último número da quina. Este prêmio pode sair para você. Boa sorte, bola preta, número 47. Preta 47. As cinco dezenas sorteadas no concurso 6024 da quina foram 60, 34, 48, 14 e 47. As auditoras confirmam? Sim, confirmo. Sim, confirmo. Obrigado. Era o que você esperava. Após a apuração, fique atenta, fique atento à página da Caixa. Loterias.caixa.gov.br